Socorro, esse bicho preto quer me pegar Socorro, aqui, mata ele Ah, o guardião tá matando Não matou ainda Ah, tem um monte Olha lá, ele vai matar o guardião Ah, foi tu que botou Eu não Eu tô comendo a colher daqui Ah! Ah! Ai, socorro! Ai, socorro! Olha esse bicho preto Solaine foi morto por Enderman Viu, Enderman Não, não. Não, vamos lá. Você só botinha nada. Tá indo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.